Vamos falar agora com você minha amiga dona de casa, foi pra feira essa semana ou não? Notou diferença aí nos produtos? A estação do ano e as chuvas dos últimos meses tem afetado a produção agrícola na região. Nós vamos até o SEASA para saber como é que está a situação por lá. A inimiga da economia é a maçã, viu? Quase 50% mais cara, só que tem outros produtos que já estão mais acessíveis. Quer saber quais são? Antes de ir pra feira, dá uma olhadinha aqui na tela do tribuna, vamos ver. O produto que mais sofreu aumento foi a maçã gala. A caixa com 20 quilos está 47% mais cara, custando 125 reais. A Fuji também subiu de preço, assim como a batata. O inhame é outro que vem numa crescente de valores. Realmente aqui vigora a lei da oferta da procura, então à medida que falta o produto, o preço se eleva. No caso específico da batata, essa questão climática influencia muito, porque na medida que chove, que tem um tempo muito úmido e chuvoso, não consegue tirar esse produto da lavoura. Já o caso da maçã é um caso diferenciado, porque a maçã que estava sendo comercializada até então era a maçã que estava armazenada da safra anterior e esse estoque acabou. Então agora tem que esperar a próxima safra. Para o mercado não ficar desabastecido, está havendo importação de algumas variedades de maçã. Então isso altera o preço, faz com que o custo fique maior. Se por um lado muitos produtos subiram, por outro teve variação de preços para baixo também. A banana nanica foi o item que mais barateou. A queda chegou aos 30%. Abusar da salada pode ser bom para a saúde do corpo e do bolso. O tomate longa vida e a alface crespa foram itens que, depois de uma alta, estão ficando mais em conta novamente. Agora está esse clima mais fresco, não está um sol tão escaldante e o tempo mais seco. Se mantiver assim por um período de 30, 40 dias, esse preço aí com certeza já vai diminuir. Por quê? Começa a ter uma oferta maior desse produto e o mercado se equilibra. Os produtos mais caros são os campeões de venda nessa barraca. Enquanto a caixa de gengibre sai por R$ 130 e a de pepino a R$ 70, a bandeja custa R$ 2,50. A ideia de embalar e vender quantidades menores fez sucesso. Leva lá uma caixa de R$ 70, ele vende meia caixa porque o quilo vai estar caro. E acaba perdendo o restante, a pantejinha, ele nunca tem prejuízo. O comerciante leva apenas o que sabe que vai vender. Varia de uma coisa que vende de meio e pouco, não é coisa que vende muita coisa. E se você pega uma caixa e paga muito caro, acaba perdendo muito. O que já está aí, já com certeza vai vender? Tem que ser artista, malabarista nesse país, né? Tem que fazer malabarismo mesmo com o dinheiro, né?